a gente. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento Sua Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, que o Senhor Jesus nos envolva, muita paz, vibrações de luz no seu lar. Estamos retomando o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Anjos, o Homem Integral, junto aos amigos. Eduardo Araújo, muita paz a todos. A Maurício Santos Neto, muita paz. E pedindo a Deus que nos auxilie nesse trabalho, não é? A Joana, ela vem nos auxiliar a perceber essas coisinhas que nós trazemos, tão guardadinhas lá dentro que já é hora de colocarmos para fora, arrumar a casa emocional. No capítulo 5 do Homem Integral, ela vai falar sobre as doenças contemporâneas e nós estamos estudando sobre o homem moderno. Hoje é a partir do parágrafo, do terceiro parágrafo, Eduardo. É isso aí, então vamos lá. Quinto capítulo, né? Do livro Homem Integral, tópico o homem moderno, terceiro parágrafo, lembrando que na semana passada nós, Joana, falava com, né? Líamos aqui, estudávamos e refletíamos desse enfrentamento necessário com o eu, né? Com o nosso eu interior e da necessidade de nós tirarmos, né? As máscaras e procurarmos entrar em contato com aquilo que realmente somos, sem tentar mascarar essa realidade, seja para o nosso próximo ou, sobretudo, até para nós mesmos. Então, Joana continua dizendo aqui no terceiro parágrafo o seguinte. Obviamente, esse espelho representa a consciência lúcida, que descobre e separa objetivamente o que é real daquilo que apenas parece. Nesse sentido, o ego que vive e reincinde sobre os conteúdos inconscientes necessita de conscientizar-se, desidentificando-se dos seus resíduos emergentes. Então, esses resíduos aí são essas mazelas que nós carregamos, morais, que trazemos de várias encarnações e que eles permanecem na nossa consciência, mas, sobretudo, se manifestam, como diria o próprio Freud, inconscientemente. São chamados atos falhos, né? Porque a gente tem um discurso, né? A gente está aqui na rádio, aí fala sobre o amor, sobre o perdão, uma emoção danada, todo mundo fica feliz. Chora. E aí, desde que tu encontra com o Eduardo no trânsito, né? Xingando o outro motorista, brigando, dando... Fazendo gestos. Aí tu fala assim, meu Deus, é o Eduardo que estava... É, é o Eduardo. Por quê? Às vezes, o próprio Eduardo não se reconhece. É verdade. É? Ele fala uma coisa, ele representa um personagem, que é o Eduardo Bonzinho, espírita, palestrante, mas quando é na vida real, que ele não está representando propriamente dito, ele é pego, assim, de surpresa pelo aquilo que ele carrega. Perfeito. É uma coisa inconsciente, é o chamado ato falho, é isso, porque você não teve tempo de refletir, ele é inconsciente. Você age e depois você fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Por quê? É aquilo que nós carregamos dentro de nós. Perfeito. E é essa realidade que nós precisamos enfrentar, Joana já vem falando isso desde o início aí do... Desse tópico, né? O homem moderno, da gente tomar consciência de quem nós somos. Porque às vezes, eu vejo criaturas que falam assim, eu sou uma pessoa boa. Aí eu fico observando e falo, mas nem Jesus se considerava bom, né? Bom era meu pai que estava no céu. Exatamente, que o jovem fala, né? Bom mestre, ele fala, bom é o pai que nem Jesus se achava bom. A gente tem uma falta, uma falsa conceituação sobre nós mesmos. Eu sou uma pessoa justa, né? Quantas vezes você ouve gente falar isso? Porque a gente não consegue enxergar, e também tem um nível de comparação. Se eu me comparo com um homem que vive no mundo do crime, né? Que pratica crueldades, que mata, que rouba, que estupra, realmente já estou num estágio melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas o nosso nível de comparação não é esse. O nosso nível de comparação é com o Cristo. O modelo e guia. É o modelo e guia. Então, se eu for me comparar ao Cristo, e nem precisa que eu me compare ao Cristo, eu posso pegar almas mais enobrecidas do próprio planeta, que vai ver a distância que eu carrego. Quando Chico Xavier falava da sua realidade íntima, muita gente dizia que era uma falsa humildade, era para aparecer. Não, é porque Chico olhava para ele e olhava para o Cristo. E aí, ele tinha a dimensão de quem ele realmente era. Então, isso não é falsa humildade. Isso é uma consciência lúcida que se reconhece. Sabe das suas dificuldades e das necessidades que ainda tem para chegar aonde todos nós precisaremos chegar um dia, que é a perfeição espiritual. Verdade. Nós estamos vivendo uma época também. Eu já nem me comparo a Jesus, nem boto Jesus no ponto lá para me perseguir. Eu já boto o Chico, porque se eu chegar onde o Chico chegou, eu já sei que eu já andei. Já dei passos para chegar ali. Porque a gente ainda traz muito egoísmo, muitas vaidades. O Chico também tinha deles, usava peruca. Ele mesmo falou assim, pelo menos isso eu posso fazer, né, mano? Ele uma vez me perguntou, para que você está usando isso? Para não assustar as pessoas. E eu me lembro quando eu infartei, quando eu estava com 48 anos, eu passei por um momento de fragilidade. Infartei, fiz a, coloquei um stand, mas mesmo com o stand, eu passei por um momento psicológico, que afeta, né? Porque você fica diante de uma realidade de fragilidade, né? E aí eu me lembrava muito de Joana, que foi o meu alento, porque ela dizia para o Divaldo, quando ele infartou também, olha, eu estou indo lá para o centro. Você vai ficar aí deitado? Mas a senhora não está vendo que eu estou quase morto? É, eu estou 100%. Eu estou 100% morto. E estou trabalhando. E estou trabalhando. Então já estou indo, você se vira para chegar lá no horário, porque a porta vai se fechar. É, esses irmãos não passam a mão na cabeça, né? Não, eles são mais, Emmanuel era rigoroso, o Joana eu acho que nem se fala, né? E aí eu fiz, uma coisa que eu fiz a terapia do espelho, que ela, Joana, e aí o problema é que é o que ela falava, né? Você fecha a porta do banheiro, porque se alguém ficar te olhando, vai dizer que você é maluco, vai te internar. E aí eu comecei a fazer essa terapia e falo para vocês o quanto eu me modifiquei. Por quê? Você tem que ficar olhando para o espelho, vendo como você é e fazendo a pergunta, por que que eu infarto, no meu caso, por que que eu infartei? Por que que eu infartei? E aí no segundo ou terceiro dia, fazendo a pergunta, veio do meu inconsciente, porque você guardou mágoa. E na mesma hora, o meu ego, eu mesmo reagir, eu disse, não, eu não tenho mágoa de nem, tem, aí veio lá de dentro, tem. Você lembra do fulano que falou isso, isso, isso para você? Você não botou para fora, mas você guardou. Você lembra do ciclano, daquele, daquela pessoa que era teu amigo, que dizia que era teu amigo, bateu no teu ombro, dizendo que você era o irmão dele e te demitiu? Aí as coisas foram fluindo. então eu posso dizer a vocês que é, vamos dizer assim, eu me libertei em parte de tudo isso. Posso morrer hoje de qualquer doença, mas me libertei porque hoje eu olho para as mesmas pessoas e dentro de mim não tem nenhum tipo de sentimento negativo, né? Sorrio porque sorrio mesmo. E o tempo vai passando e essas pessoas que um dia criaram essas situações, hoje chegam para mim e falam assim, mas você se manteve da mesma forma, né? Você, você me perdoou por aquilo que eu falei um dia, você, eu nem me lembro mais do que você falou, é assim que eu trato, porque na realidade não me lembro mais. A minha libertação foi fazendo a terapia. Você não está preso àquele passado. É, foi a terapia que a Joana mandou fazer. Agora, é duro, vocês podem ter certeza disso, você olhar para dentro de você e ouvir de dentro de você mesmo, uma voz dizendo que você foi o culpado por você ter tido aquilo, é duro. É um momento de liberdade. Você está falando isso do espelho com a Joana, eu estou lembrando que na fase mais ou menos dos 17 anos, né? Eu passei por situações próprias, saindo da adolescência com a mediunidade, aí acharam que eu era esquizofrênica. Me levaram, me levaram ao psiquiatra. Aí você foi tratada pelo psicólogo doutora Eduarda, aí eu disse, não, ela não levou nada. Lá em Maceió. Aí minha mãe levou, minha mãe me levou para um psiquiatra, doutor Sanguinetti. Eu sempre lembro dele com muito carinho, porque alguém sabe de uma idoneidade profissional exemplar. E aí ele fez todos os exames, tal, eletro, tal, e tal, e tal. No final eu falei para minha mãe, olha, ela não tem nada fora do lugar. A única coisa, ela precisa de um remédio para a memória, porque eu ia fazer o vestibular na época. Mas, intuitivamente, me deram essa orientação. Eu fechava o banheiro, aí me olhando no espelho, eu procurava me olhar dentro dos olhos. E o que eu sentia me olhando dentro dos olhos, eu falava, 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 tudo para mim. Se fosse algo desagradável, eu chorava e tomava um banho e estava... Eu fazia essa terapia comigo, sabe? Muito bom. Nesse período dos conflitos e era a mediunidade. E você não tinha ainda do lado a Joana. Não, nem com ela. Era católica, não conhecia, entendeu? Então a gente fica observando. E no exemplo que o Eduardo narrou, do jovem rico, quando ele chega a Jesus, que fala, bom e amado mestre, Jesus faz uma pergunta, que dá uma tremenda diferença, que estende mais a compreensão. Por que me chamais bom? Bom, somente o Pai Celestial é. Então, quando nós dizemos, ah, mas eu sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa muito justa. Qual é a nossa intenção? É por isso que nós somos autocorruptores. Só pra quem quiser ler, Miranda, tá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 18. Isso aí. Quando Jesus fala que bom só o Pai. Bom só o Pai Celestial é. E a primeira pergunta, antes dessa afirmativa, por que me chamais bom? Então, o jovem Mancebo estava querendo dar um polimento no ego do Cristo, como se ele tivesse esse ego que nós temos, né? Ele já é o eu, o ser divino. Então, quando nós vamos trazer para a nossa reflexão, por que que nós nos dizemos que somos bonzinhos, somos corretos, sabemos tudo, somos justos? Nós estamos nos corrompendo. Nós estamos colocando um pá de cal em cima de uma coisa que vai virar um sepulcro caiado mais tarde, aquele que Jesus também, né, repreendeu por dentro, só tinha podridão. Era lindo o branco, né? É isso? Mas dentro o podridão. E essa passagem vale a pena a gente ler, porque mostra essa questão do se conhecer, que Joana está falando desde o início. Então, está aqui, capítulo 10, versículo 17, começando aqui. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Nessa era a pergunta que o homem fez ao Cristo. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, a ninguém defraudarás e honra a teu pai e a tua mãe. O homem, porém, lhe replicou, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quer dizer, ele não se conhecia. Ele achava que cumpria todos os mandamentos. E Jesus, olhando para ele, o amou, aí que é tal. Ele olhava sem julgamento, olhava com amor, via a incompreensão do companheiro. O amou e lhe disse, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm as riquezas. E aí foi discorrendo sobre essas questões. Mas por que Jesus fez isso com aquele jovem? Ele não mandou cada pessoa que chegava perto dele vender tudo que tinha, dar aos pobres e segui-lo. Porque aquele jovem não se conhecia. Ele dizia que seguia todos os mandamentos, mas estava preso à riqueza. Então, ele não seguia em realidade, ele não tinha aquilo dentro dele. Jesus fez um teste. Ele seguia os rituais. E aquele... Aquele teste foi decisivo para que o jovem percebesse o quanto que ele ainda era preso às questões humanas, que ele próprio não percebia. Perfeito. E ele deixa de seguir o Cristo para depois ter que restituir essa riqueza, porque a morte veio e levou-lhe à existência. E o dinheiro ficou aí. A Amélia Rodrigues, ela continua a história dele, dizendo que Jesus, na hora que... Tem, Jesus o amou. Porque sabia da vulnerabilidade dele, que não era uma criatura assim má, mas ainda tinha prisões por conta da posse, não é? E a Joana, a Amélia Rodrigues, ela narra que ele era um excelente corredor de bigas lá em Cesareia. E que no sábado ia haver uma corrida e ele era campeão. Ele já tinha comprado os cavalos mais velozes, estava tudo pronto. Então, quando Jesus pede para ele vender tudo o que tem, ele pensa no título de campeão de bigas. Entendeu? De corrida de bigas. Aí ele pensa assim, mas não, sábado ainda tenho isso para fazer. Aí Amélia Rodrigues conclui dizendo que acontece um acidente durante a corrida e ele desencarna, mas Jesus vem retirá-lo do corpo. Linda a história. Linda. Um aprendizado e uma reflexão. Ele não se conhecia. Ele achava que era uma coisa, que era bom, que seguia todos os mandamentos, mas ainda estava no processo, como todos nós, de aprendizado. Por isso que é importante, dentro do que o Maurício falava, da mágoa, e contando o relato pessoal, quando a gente se conhece, quando a gente procura se conhecer, e identifica quem nós somos, e aí diz Kardec que não precisa fazer regressão de memória, basta a gente olhar quem a gente é hoje, para a gente ter uma ideia do que nós fomos, a gente deixa de julgar o outro. Porque o equívoco do outro é o equívoco que nós cometemos, ou que já cometemos de forma muito mais grave, num passado talvez nem tão distante assim. Então a gente observa, às vezes a gente se entristece, claro, a gente se decepciona, porque é da nossa condição ainda. A parte do momento que nós estamos. Da nossa condição. Então a gente, claro, fica triste, né? Eu, Miranda e a Maurício estamos aqui, somos amigos. Amanhã depois um de nós faz algo que decepciona, e a gente se entristece, poxa, mas como é que o Eduardo fez isso e tal? Isso mexe com a gente, porque a gente acaba, querendo ou não, esperando um pouco do outro, em relação à amizade, e quando isso não é correspondido pela nossa condição ainda de inferioridade, a gente sente, é automático, é uma coisa que ainda está enraizado. Mas a tendência, quando a gente se conhece um pouco mais, é não julgar. Jesus sempre colocava isso, não julgueis. Nós não temos direito e nem condição. O Cristo que tinha, não o fez. Basta ver na passagem da mulher adulta, que ele diz para ela, cadê os teus acusadores? E ela fala assim, foram todos embora, porém eu também não te julgo, no entanto, vá e não torne-se a pecar. Somente dá uma recomendação a ela. Anuncie o programa. Fala, Miranda. Pois é. Quem está chegando agora está perdido e Miranda quer situar a todos. Está ouvindo momentos com Joana, estudando o Homem Integral, com a Maurício Santos Neto e Eduardo Araújo. Isso aí. E Maria de Fátima. Isso. Continue. Não, o que o Eduardo falou é uma coisa que eu aprendi muito com a Joana e isso me ajuda no meu dia a dia é aceitar o próximo como ele é e não como eu gostaria que fosse. Então, por exemplo, o Eduardo falou da mágoa, né? Nós três somos amigos, mas aí acontece uma situação e eu fico magoado ou com ele ou com você porque eu não esperava isso de você. não. Na realidade, aquilo é você. Eu é que tenho que entender que a pessoa fez porque é natural nela. Ela não atingiu aquele nível. Eu converso muito com a minha esposa, né? Quando acontece essas coisas com algum parente, né? Que se esperava algo mais. Eu falo assim, minha filha, não espere do outro aquilo que ela não pode dar. Ela ainda não pode dar. Ela não está nesse nível. Não atingiu aquilo. Agora, nós que atingimos esse nível é que temos o dever de compreender o outro e não que ele nos compreenda. É o que Jesus fazia. O nível que ele estava era tão alto que ele compreendia cada um do jeito que ele era. Visto os apóstolos, um era analfabeto, um era grosso, no falar, não era amável, o outro era um cobrador de finanças, o outro, todos tinham características completamente diferentes. E o seguiram. Mas Jesus se reservou o direito de entender cada um. Na hora que ele precisou, todo mundo foi embora. Menos João. Mesmo porque essas situações que podem gerar decepção são importantes em nossa caminhada para nos tirar da acomodação. eles também são desafios. É, sabe? São como se fossem aquelas coisas que nos impulsionam para um outro momento de percepção, de sentimento, de compreensão. Lê mais uma frase aí, Eduardo? Vamos lá, dá para ler mais um parágrafo aqui. Então, Livro Homem Integral, capítulo 5. O tópico é O Homem Moderno. E Joana vai dizer o seguinte, O homem vive na área das percepções concretas e ao mesmo tempo abstratas. Isso é o parágrafo quarto. Sim. A cultura da arte faz que ele porte ora como observador, ora como observado. E ainda o observador que se observa, a fim de poder transformar os complexos ou conflitos inconscientes em conhecimentos que possa conduzir senhor da sua realidade e dos seus atos. Sua meta é poder sair da agitação na qual se desgoverna por observar-se à distância, evitando sofrimento macerador. A distância, né? O que serve? Ele observa para não sofrer. Então, ele cria uma barreira. Sim. Como se fosse um médico que não pode se envolver. Isolando-se de si mesmo. Exatamente. Só que é em si mesmo. Muito bem colocado. E aí, ele busca no outro, e aí, que a maioria de nós faz isso, né? O outro, aquilo que ele gostaria de ser. E aí gera essa problemática, né? Aí os ídolos de barro que temos aí, né? Que a gente vê toda hora aí. Ah, eu sou fulano, ciclano, eu sou apaixonada pelo artista tal. E aí o artista tal depois como ser humano aparece mostrando que ele também tem dificuldades, que também tem problemas, que tá, tá, virou um alcoólatra, ou tá tomando substâncias nocivas ao próprio corpo. E aí mostra o que é. E não aquele sonho daquilo que o outro acha que ele é. Sim, sim. Né? Por isso que muitos casamentos, né? caem por causa disso. Porque você vê a pessoa como você acha que ela é, você fica totalmente cego quando você tá apaixonado. E eu tenho vários relatos, várias vivências sobre isso, da pessoa dizer assim, não, mas você vai casar com a pessoa? Vou porque eu vou modificar ela. Essa é a palavra mágica. Ela vai mudar. E aí você casa e ela não muda. Ela melhora em algumas coisas, mas não muda. E aí vem as decepções, vem os conflitos, às vezes aumentam, quando não era pra isso, né? É, e a maior frustração, né, que alguém pode carregar é a ilusão de que tem a tarefa de modificar o outro. Perfeito. Porque, olha, o que tá aqui por dentro, ninguém consegue mexer. Deus, ele é tão, tão pai, que nem Jesus mexe por dentro da gente. Nem Jesus. Perfeito. Entendeu? Ele respeita o nosso santuário íntimo, ele sabe das dores que dilaceram, mas ele não tá focado na dilaceração, ele tá focado na frutificação dessa possível dilaceração. Perfeito. É você pegar uma semente, preparar um vaso, selecionar bem uma terra, deposita a semente naquele vaso, cobertinho ali naquela terra, e dá todo o carinho, o sol, a claridade, a chuva, mas, sem iludir-se, que o vaso pode estar impecavelmente limpo e belo, a terra pode estar hiperadubada, mas o que está acontecendo no seio daquela terra é uma profunda crise. Verdade. Porque se a sementinha não se dilacerar em crise, não germinar, não brotar, ela nunca vai ser aquela árvore que vai apresentar sombra e frutos. Então, que Jesus nos conduza. Muita paz. Muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda.